Como é que é a maltinha do Youtube? Daqui a Alex Teixeira para mais um vídeo e vamos lá para mais um vídeo de Baco no Comando Vamos jogar contra o Shakhtar e vamos ver se conseguimos aqui mudar o nosso rumo que temos levado ganhamos o primeiro, perdemos o segundo depois no campeonato acho que não ganhamos nenhum jogo estamos mesmo mal classificados enfim, temos que dar a volta a isto porque senão chá o título e dizer só o título já em Geneiro quer dizer, não pode ser não pode ser isso, isso não pode acontecer vamos lá vamos jogar com esta equipa Costa, Saravia, Mavemba, Leite Alexandro, Traoré, Ascacíbar Alainha, Galeno, Marius e Abraham malta, desculpem agora aqui o meu sellout time temos aqui a parceria com um x-bet vocês basta clicarem no link e já estão a ajudar, se forem menores de 18 anos não apostem, basta só clicarem no link cliquem e fechem que já estão a ajudar as pessoas que quiserem apostar vocês não vão x-bet, vocês podem apostar em tudo e-sportes, futebol, handball bilhar, handball voleibol, basquetebol naquilo que vocês quiserem tem diferentes métodos de pagamento tem diferentes métodos de depósito e de levantamento vocês podem apostar também tem casino online tem tudo e mais alguma coisa e a bet, a 1x-bet é uma das mais rápidas a fazer a transferência para vocês, ok manos? faz favor quem quiser ajudar cliquem em força aí no link em baixo basta só clicar, ok? isto vai estar em alguns vídeos porque foi o contrato que eu fiz com eles e cliquem só no link em baixo que já vão estar a ajudar, ok manos? quem quiser registar-se lembra-se que tem que ser maiores de 18 anos quem puder quem não puder não me interessa basta só ajudarem, ok? a clicar no link em baixo muito obrigado malta fiquem bem como é que eu falho aí 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 isto olha o Fernando que está agora no suporte que rascadelo ai 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 que rascadelo que rascadelo oh, será que é outro amarelo por isto? oh, 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 oh que defesa do Diego Costa bem, acho que há Cibar muito bem ui, penalti penalti é o vermelho tem que ser vermelho só que há que foi amarelo isto é vermelho ser árbitro ah, ok, ok ao menos mantenho o critério tem que ser bem o açoo Mário estou na desmarcação incrível o afinta o afinta chutou ou era bem, não? era bem, não? era? acaso era um golasse issh o açoo Passou, não estava à espera, não estava nada à espera, quer dizer, fez o mais difícil e o mais fácil, está quieto ao Freitas, oh ser árbitro, adeles deixe-te jogar amigo, vai de vantagem, bora, bora, banho, entrega, isso que vem jogando, trorei, trorei, já está, chuta, chuta, bora, já está, já era merecido, já era merecido, veja, Ah, estava à espera, então tu torres para, ui, vem, 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 qualidade de passe, não é justo, o que é isso meu? Para a parte, estamos a ganhar, pá, vai ser um jogo relativamente fácil, também estamos a jogar com mais um, e eles é que deixaram de atacar. Ganda defesa do Diogo Costa, amigas, que é a ganda defesa, este Fernando não é mau todo, atenção. O laço, Mário, já está, faz o segundo na Champions. Bom cruzamento, será que ele remata tão bem como remata no FM? Não está mal. Ah, 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 está bem, está bem, agora vai dizer que foi atropelado, não foi atropelado, o gajo, pronto, foi-lhe mostrar o músculo da perna esquerda, acabou por também lhe mostrar o da perna direita, e ele caiu de espanto, não é, até parece que... Grande passe, vai, além, é, outra hora, é? Grande passe, vai, um passo no cruzamento, ui, gol! Ui, pega o Hulk! Bang, grande gol do Hulk, grande gol do Hulk, amigas, grande gol do Hulk! Ah, assim parece fácil, Hulk entra para fazer o laço! Ui, vamos jogar contra o Benfica! Agora vamos jogar com o Diogo Costa, Saravia Meioemba, Leite e Alexandro, David Nézio, Danilo Pereira, Oliver Torres, e Sisto, Cotroni, e Zé, dois golos! Ora, tinha que ter sido mais forte, amigas! Bora, 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 sobe! Uma, uma extrema esquerda, oh, extrema esquerda, caramba! Que grande defesa, bem jogada aqui no Cotron! Ele é arrastado, fez a punida! Bem, Zé Luís! Ai, esse domínio, esse primeiro toque! Chuta! Ai, que sorte, amigos! Canto! Temos duas estacas, aqui é possível! Zé Luís! Vá lá que a ouvimos! Vão no apoio, fortíssimo! Fortíssimo! Pai, ente! Ai, vocês davul, negros! Não fui só, não vou! Foi o lateral direito que apareceu ali para causar o ano! Agora, vocês, ou remate-vos lá com o Limos? O remate dos alunos, cara! Agora! Agora! Gol! Ah! Como é que isto é possível? Não! 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 Chuta! Gol! Já está! Já está! Patrick Cotron! Não! Não foi o Oliver! Onde é gol, cara? Pela forte! Pela palma! Ai, que defesa! Que defesa do Vlaco Olímpios! Oh, meu Deus do céu! Parada incrível de Acosta! Pega! Zé Luís! Zé Luís! Zé Luís! Pode fazer! Na luz! Na luz! Na luz! Ai, Jesus! Pela palma! Pela palma! Pela palma! Tentamos! 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 Isso, amiga! Temos embora! Gol! Opá! Que defesa, mano! Que defesa do Vlaco Olímpios! Que piroca! O que é que é isso, ó meu? Que sorte! Que sorte do Benfica! Que sorte! Eu não me apercebi! Bora, pega! Anda, Temi! Não pode falhar! Gol! Temi! Já está! Já está! Temi! Abraão! Yes! Penaute! Gol! Opá! No Macalito! Isto é incrível! Isto é incrível, amigos! É incrível! Olha lá bem batida, olha o canto por cima, que resultado injusto, ai ó puta sério, que resultado injusto, que injustiça, o último jogo deste vídeo vai ser contra o Nacional, vamos usar a mesma equipa sem medo, foi a equipa que jogou melhor, até foi a equipa que teve mais azar também, é incrível, grande, já está, já está, já está, vermelho, vermelho claríssimo amigos, vermelho claríssimo, claro, eu não vou comentar esta jabardice, eu não vou comentar esta jabardice, e mano, antes que comentem, tipo, eu não tenho a temporização do remato, ok, portanto, é só piso, basicamente é só piso, Jesus que filho, vem cruzado, opa, que piroca mano, outra bola nos ferros, chuta que se foda, fónicos manos, é preciso ter azar, é preciso pedir ao Pai Nosso, é, vou rezar um Pai Nossozinho, uma Ave Mariazinha, a ver se a bola entra, amigas, pô, bom dia, esse, esse, e jogado, golaço, ahho, Jesus, ahhoh, mano, eu queria, um ali-teater com maço, aleluia, finalmente, obrigado aos Deusos do futebol, Que eu estou arrepiado, meus amigos Que goludo que o trono Falta minha Está certo, amigo Está certo Bora Bem jogado Chutou, golaçou É que nem cheirou Oliver, Benji São os magos da bola Benji, Oliver Vão fazer escola Oliver, Benji Sonham a ser os campeões Grande, grande Che escada Que é isso? Zé dos golos Aleluia Voltou Pamba 3 do Porto Já está Já está Zé dos golos Pipoquinha Pega lá Pede desculpa Porque eu ia ser a disputar mais Agora Agora O golo O golo não dá com nada Amigo O golo não dá com nada Vou adivinhar Vou adivinhar Vou adivinhar E E A poxa do golo Isso Mais em cima Vem Embaixo outra vez Em cima Pega lá Zé dos golos Já está Zé Tric Voltou O mago do Porto Bomba do Ai 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 Se ela vai ao sítio onde a Coruja dorme Nem com nazas o Daniel Guimarães lá chegava Amigos Nem com nazas Ui Pronto Comigo esta merda não acontece Eu não entendo Comigo isto não acontece É sempre tudo ao posto E vai e sai fora Nunca vai para o meu jogador Bom dia Não é sempre Natal também Ixi Que corta pé em cima Amigos De Sarab Pega Ah não fez Não fez Amigos Vem a mocha 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 O Zé Tric A mocha A voltar 5-3 Opa Fomos mais fortes Que o nacional Zé Luís 10.0 Homem de jogo Fácil Uma óbvia Vamos jogar outra vez Para as champions Vamos jogar outra vez Contra o choque Está aí Vamos lá motivar A nossa equipa Mas o jogo Fica só para o próximo vídeo Não é Tem que ser Manos Tem que ser 3 jogos por vídeo Está bom Ok Espero que se tenham divertido Obrigado a todos Que estiveram a assistir E não se esqueçam Que isto sem vocês Não tem graça nenhuma A continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem maltinha Tchau Tchau Tchau